Galera, a gente veio aqui em São Mateus, que conheceu o monotrilho, muito legal e muito interessante, como é o sistema. Vou mostrar aqui um pouquinho como que é o monotrilho chegando aqui na estação São Mateus. A gente pegou ele lá na Vila Prudente, de metrô pela linha verde, até Vila Prudente. Aí faz a gente a ligação para pegar o monotrilho gratuitamente. E a gente veio aqui conhecer como que é o monotrilho, e foi muito legal, ele veio em Filo Alto, até aqui a Zona Leste em São Mateus. Vou mostrar ele chegando. O trilho, quando ele está para chegar o trilho, move-se automaticamente. Isso quer dizer que ele está chegando. Não dá para ver longe porque está com neblina hoje aqui. Ele está chegando. Esse é o meio de transporte que a gente não conhecia ainda. Aproveitamos que está passando os dias aqui em São Paulo, e viemos conhecer o monotrilho. E aí E aí Agora ele encostou e o trilho vai mover-se novamente, para ele pegar uma outra trajetória. É rapidinho. É rapidinho. Movendo-se E agora ele vai sair novamente em direção à Estação Vila Prudente, por essa outra trajetória. E aqui é a Estação São Mateus. E aqui é a Estação São Mateus. Legal. Legal. Falou, galera.